Começou a corrida pra ficar rico. Rico não, milionário. A mega da virada os jogos já estão valendo. Só pra você ter uma ideia, a Caixa Econômica anunciou um prêmio de 550 milhões. Mas esse prêmio aumentou. Agora é 570 milhões. E pode ser ainda maior. Muitas pessoas estão aproveitando esse dia de tranquilidade nas lotéricas da cidade pra apostar na sorte. E claro, nas seis dezenas que podem tornar você, coroataense, milionário. O que não faltam são pessoas aqui na lotérica testando a sorte e apostando na mega da virada. Ainda vou jogar ainda. Vou jogar no sábado. Às vezes a gente joga sem antecipado, pode perder o volante. O valor aumentou. Era 550, agora está a 570 milhões. O que faria com esse valor? Eu não faço, sinceramente, não faço nem questão desse valor assim. Eu quero que o menos mais de 50 pessoas acesse pra mim participar uma beiradinha. Uma beiradinha pra mim dar pra resolver. Não queria esse dinheiro todo? Não, 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 não. Não faço questão de bandeira nenhuma. Porque eu estou na beira do abismo. Só que eu tenho um bocado de filhos, né? Eu tenho nove filhos. Caso eu ganhe uns 50 contas, dá um tantinho pra um, um tantinho pra outro. E eu sempre fico sem a dor de cabeça, né? 570 milhões. Dá pra imaginar o que faria com esse dinheiro? Rapaz, eu tenho que pensar muita coisa. Boa. Ajudaria os amigos, familiares? Ah, justamente. Esse é o primeiro lugar. Daria pra mudar a vida, né? Bastante. Tô vendo que tá apostando além da Mega também, tá em outros jogos aqui também, né? É, eu jogo diversas modalidades. Vai ter que me ensinar, que eu só sei jogar na Mega Sena. Pois vamos. O que faria com os 570 milhões? Rapaz, eu ajudava a minha família todinha. Isso eu te garanto que eu fazia. Ajudava a minha família todinha. E quem eu visse que tava precisando. Porque eu sou acostumado até a ver, eu não tenho uns garotos que vendem as balinhas assim na rua. Aí eu vejo eles vendendo, aí eu digo, meu filho, quanto é esse aqui? Dois reais? Eu digo, pega os dois reais pra você e vai vender pra outra balinha pra lhe ajudar. Daria pra ajudar muita gente, né? Pois é, daria pra ajudar muita gente. Daria pra fazer alguma coisa com esses 570 milhões? Dava tudo, doutor. Mudaria a vida? Mudaria. O que é que tu imaginaria de fazer primeiro com esse dinheiro? Ajudar a família e depois ajudar os amigos e quem precisar. E eu tô ajudando. Boa sorte, viu? Boa hora. E se ganhasse esse prêmio, ficaria calado ou falaria pra muita gente? Muita gente não pode falar não, né? Calado. E os coroataenses terão até domingo, ao meio-dia, pra apostar na Mega da Virada. Porque é o horário em que as lotéricas de Coroatá irão funcionar. Vão funcionar no sábado e também no domingo até meio-dia. Dá tempo pra você vir na lotérica e apostar na Mega da Virada. Boa sorte. Se ganhar, pode até ajudar a gente se quiser. Porque são mais de 570 milhões esse sorteio último do ano pela Caixa Econômica Federal. Grau.